Eu sou um foco de luz agora Ah, eu não estou preparada psicologicamente Olhem só quem é que chegou É a vossa cobaia favorita Antes de mais, olá malta Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E então, se vocês viram o meu Acho que foi o meu último vídeo aqui no canal O vídeo de compras na Primark Eu falei-vos, e também no vídeo antes desse no vlog Tinha-vos falado que eu comprei coisas estranhas Que eu olhei e pensei Eu vou ter que testar isto Porque eu preciso perceber se isto funciona ou não Já não é o primeiro vídeo dentro deste género Que nós temos aqui no canal Eu já testei na realidade Mais coisas estranhas do que aquelas que eu me lembro De ter testado Já testámos no AliExpress Já testámos também da Primark Já testámos da China Enfim, a Joana Cobaia está aqui Ao vosso dispor E hoje vamos testar coisas estranhas Da Primark relacionadas com beleza Porquê? Porque eu já tinha recebido mensagens Vocês já me tinham alertado Já tinham posto Joana Cobaia E a etiqueta do vestido Onde é que ela está? A minha defesa eu acabei de experimentar Portanto Vamos só tirar aqui a etiqueta Agora sim Vamos começar agora Que eu já não tenho uma etiqueta colada a mim Temos aqui um saquinho com as coisas Que eu vou testar E eu vou tirar as coisas de forma aleatória E então Como eu vos estava a dizer A Primark está assim com toda esta gama de coisas estranhas de beleza Porque eu não sei definir esta gama de outra forma E eu acho que isto não é tudo Eu acho que eles ainda têm mais coisas Mesmo em loja eles ainda tinham mais uma ou outra coisa Que eu acabei por não comprar Porque já testei igual Do AliExpress Enfim Instrumentos de Sabem Faciais De coisas para a cara Então eu achei que não valia a pena comprar Mas mesmo assim Eu acho que eles têm mais coisas Só não sei se está disponível cá em Portugal Porque eu tenho a ideia Que já vi coisas diferentes Já apareci no Instagram Da Primark Só que as coisas que aparecem no Instagram da Primark Nem sempre estão disponíveis cá em Portugal Aliás Se calhar 50% não estão disponíveis em Portugal Basicamente as melhores não estão disponíveis em Portugal Eu vi que eles têm todo um frigorífico de skin care Ainda não vi cá à venda Não sei Se calhar há em Lisboa Mas pelo menos no Porto e em Coimbra não há A primeira coisa que nós vamos testar É um ferro a vapor para a cara É a melhor descrição Eu quando olhei para isto na loja Até porque eles tinham lá Mesmo as coisas fora da caixa Tipo o tester Para nós podermos ver Eu achei que isto era igual ao meu ferro Passar a ferro Sabe? Em vertical Aquele A vapor É bastante semelhante Isto aqui ficam por 16€ Eu não achei estas coisas todas Particularmente baratas No entanto Temos que ter em conta O que é que é Não é? Obviamente se calhar Eu não consigo comprar isto Noutro sítio Por menos dinheiro Ou se calhar até consigo No Aliexpress Ou na China Não procurei Provavelmente consigo Eu comprei na primária Então abri para nós vermos Isto aqui diz Que ajuda a abrir os poros Que ajuda a pele a absorver produtos Que ajuda a pele a ficar hidratada E que é adequado para todos os tipos de pele Eu já fiz uma vez Uma limpeza de pele profissional Em que me utilizavam assim Utilizaram um aparelho parecido com este Ai meu Deus Na minha cara Para abrir os poros A menina até fez isso na altura Antes de pronto Começar a tirar pontos negros E essas coisas todas Portanto para abrir os poros Eu tenho fé Que isto resulta mesmo Não sei se vai ser aquela coisa Que eu vou usar sempre Porque enfim Eu sou preguiçosa Mas pelo menos vamos experimentar Ai já ia deixar de cair E ver se funciona Está aqui o bicho Digam lá Isto não parece um ferro de Portugal Não sei A mim parece um ferro de Portugal Isto aqui é o botão on and off Esta zona com certeza Deve ser onde se coloca A água E depois É passar isto assim na cara Eu ainda vou ter que ler as instruções Não vou arriscar Estar a fazer isto assim Tenho que tirar obviamente A maquilhagem Tenho que fazer isto sem maquilhagem Mas pronto Vamos testar E ver se funciona Vocês estão a perceber As instruções disto Ali que está português Estive aqui a ler as instruções Primeira coisa que me está a assustar É que nós só podemos utilizar Água destilada Ou purificada Não podemos usar Nem água mineral Nem da torneira Nada E é o seguinte Eu tenho água destilada Tenho Tenho aqui um garrafão Agora a minha questão é Água destilada tem validade? É porque se tiver isto Está mais do que passado da validade Eu tenho este garrafão Não sei se calhar Há uns 3 Menos 4 Outra coisa que eles também dizem É que não podemos colocar nada A misturar com a água Portanto não podemos colocar Loção Óleo aromático Que era uma coisa que eu achava Que poderia ser interessante Mas não se pode E que não podemos ligar Toda esta situação A uma extensão Tem que ser diretamente À ficha O que para mim é estranho Eles dizem aqui Que o vapor dura Cerca de 7 a 10 minutos Isto se o tanque estiver cheio Dizem também Que a temperatura do vapor São 40 graus E que devemos manter A 25 centímetros De distância Da nossa cara Primeira coisa a fazer É encher o tanque E só depois É que vamos ligar a ficha Eu só estou aqui A tentar perceber Se esta ficha tem comprimento suficiente Eu acho que sim Para remover o tanque É só puxar isto E depois isto funciona Meio que como uma garrafa Pelo que eu percebi É assim E pomos água aqui dentro Só não está aqui Escrito máximo Em lado nenhum Então eu vou assumir Que o máximo Será este risquinho aqui Está feito Vou fechar Deixa-me só ver Se está bem fechado Está E agora? Se vai encaixar Já podemos ligar Finalmente Vamos aqui dar Um on Isto não tem nenhuma luz Portanto não pode ser o mínimo Se está a trabalhar ou não Não ouço barulho nenhum Eles dizem que demora 30 a 40 segundos Até sair vapor Portanto Vamos esperar Mas Estou um bocado confusa Está a começar a sair Estou a começar a ouvir o barulho Vai sair É oficial Está a sair vapor Acho que é mesmo suposto Se nós escurámos isto com a mão E fazer assim Confirma se está quente Nós não podemos ter este aparelho fixo Num sítio Senão obviamente vamos queimar a nossa pele Temos que ir mexendo Para distribuir todo o vapor Estou aqui só a ver ao espelho Para ver bem como é que estão os meus pós Para ver se vou ver a diferença ou não Visivelmente Eu confesso que Não vejo nada Não me parece que os meus pós Estejam assim Mais abertos Ou se calhar até tão Eu acho que aqui na testa Eles não estão onde estão Assim tão Marcados Mas também não sei Olhem o aparelho funciona Eles distribuem bastante bem O vapor no nosso rosto Eu estava com muito medo Que saíssem salpicos De água quente O que era um perigo obviamente E não Não sai nenhum salpico de água De lá de dentro Só sai mesmo o vapor Enfim Eu acho que isto funcionou E até é prático Para estar assim um bocadinho Agora O próximo passo seria E vai ser Passar os cremes Na minha pele Não é tratar da minha pele Mas pronto Eu acho que o aparelho funciona A Primark Se eu fosse bem Fez assim umas coisas estranhas Acho que funcionam A próxima coisa Foi das primeiras coisas que eu vi E eu queria muito testar Isto é uma máscara Mas é uma máscara Para a cara toda Normalmente vence estas máscaras Mas só para os olhos Isto custou 3 horas e meio Provavelmente mesmo Que uma só de olhos custa E ela diz mesmo Que é para refrescar E acalmar o rosto Isto é assim É cheio de bolinhas É muito fofo Olhem que lindo São bolinhas Cor de rosa Está muito fofinho Obviamente o objetivo É usar um gisto frio Portanto eu tenho que Ir colocar No frio Para depois Desculpem Mas eu não resisti Eu tinha que pôr isto já na cara Só para ver Eles têm aqui uma recomendação Que é não colocar no congelador E sim No frigorífico Por 2 horas E não aplicar No rosto Mais de 20 minutos Faz sentido Eu vou então colocar isto No frigorífico E depois logo à noite Quando eu tirar a minha maquilhagem Também já não falta assim Tanto tempo quanto isso Vamos então experimentar Tenho que dizer que isto é Super divertido As bolinhas Sério Eu sei Eu sou uma criança Pronto eu vou arrumar E vou pôr no frigorífico Fui buscar agora aqui a máscara O frigorífico Ela teve mais de 24 horas Lá dentro Hoje não está a ser um dia Particularmente fácil Estou cheio de dor de cabeça Então eu acho Que ela até me vai ajudar Nesse sentido Nós podemos utilizar a máscara Só assim Sem nada Ai ela encaixa mesmo bem Ai que bom Já quero Ou então Se nós quisermos Podemos colocar Uma máscara na cara Podemos colocar um serum Enfim Podemos colocar produtos Na nossa pele E depois colocar Esta máscara por cima Para ficarem ali Os produtos por baixo A serem absorvidos Pela pele Eu vou utilizá-la assim Só por si Vou só mostrar Como é que está A minha pele Neste momento E vou então Pôr isto Eu só espero Que ela agarre bem As pessoas que assaltam bancos Podem ponderar Uma máscara destas Porque ao menos Estão a assaltar um banco Enquanto estão a tratar da pele Estava como é que ela Não se fosse segurar bem Mas não Segurou-se bem Só nesta fitinha aqui de cima Esta aqui de baixo Não está praticamente A fazer nada Mas sinto-a bem Pressionada contra a minha pele Ai Isto vai aliviar os olhos de cabeça Eu vou ficar com ela agora 20 minutos na cara Depois digo-vos já uma coisa Relativamente à minha opinião final E o que é que eu achei Passaram 10 minutos Desde que eu tenho isto na cara Não estou fã Já não está frio Tipo nada frio Isto já está A temperatura normal E não está propriamente calor Acho que vocês conseguem ver Que não está propriamente aqui Uma brasa Em casa Isto já não está frio Isto já não estava muito frio Quando eu coloquei na cara Eu sinto que aquilo que eu utilizo Para os olhos Que é líquido E não com estas bolinhas Também é para colocar no frigorífico Que fica muito mais frio Do que este E pronto 10 minutos depois já foi Qualquer tipo de frio que existia Foi-se Agora está normal Nem sei Acho que se calhar Vou tirar Não vale a pena estar com isto Não sei se fez qualquer tipo De diferença na minha pele A zona que está fria É aqui Das bochechas Na testa está um bocadinho Mas Nada por ir além Não sei Onde eu sinto mais frio É mesmo aqui Nesta zona específica Das bochechas Olha aí Fiquei um bocado desildida Eu acho que isto Se tivesse outro tipo de produto Se não fossem estas bolinhas Se fosse aquele produto líquido Como normalmente é Nas coisinhas dos olhos Se calhar ia ser melhor Porque Sinto que realmente Não fica frio frio E isto teve muito tempo No frigorífico Portanto teve mais do que tempo Suficiente para ficar frio E como ela já não está Propriamente muito frio Muito gelado Quando nós colocamos Na nossa cara Obviamente Com a temperatura do nosso corpo Deixa de estar frio Muito rapidamente Assim 10 minutos Quando é suposto Uma pessoa ter isto na cara Durante 20 Não está frio Já está quente na realidade Se eu tivesse para comprar outra vez Acho que não comprava É diferente daquilo Que eu estava à espera Eu estava mesmo à espera Que isto fosse ficar mais fresquinho Tenho pena Eu estava a contar Neste momento Estar com a minha cara fresquinha E isso não aconteceu Estou triste A próxima coisa É um massajador de corpo Mas provavelmente O mais estranho Que eu já vi na minha vida Porque isto é uma espécie De uma luva Mas depois tem esferas É estranho Bom, é estranho Mas também Isto é o que define este vídeo Não é a verdade Isto aqui diz que é para nós Usarmos no corpo Tipo Abraços Eu ia dizer arma Braços Pernas Enfim Eles dizem que para fazer Uma massagem eficaz Temos de fazer movimentos circulares Para ajudar a mover As esferas rotativas No interior da ferramenta Até de mensagem manual do corpo Isto aqui ficou por 5€ E eu estou mesmo curiosa E eu estou mesmo curiosa para ver Estou confusa Isto também tem Uma parte rugosa Deste lado Portanto supostamente Isto é a parte onde vai estar A nossa mão E é rugosa Estranho Será que também dá para usar Ao contrário Se calhar dá Não sei Uh, isto é fresquinho Ai, isto vai se ver tão bem Pelo que eu entendi Basta nós aplicarmos assim Na nossa mão E depois Massajarmos Sabe bem Confirma-se Sabe bem O objetivo deste massajador Pelo que eles dizem Aqui na caixa É para promover A circulação E ajudar A retirar Aquela tensão Dos músculos Os meus músculos Nunca estão muito tensos Eles trabalham pouco Ai, isto nas costas Eu quero retir tudo o que disse E está tenso Está assim, senhora Mas sem dúvida Que isto sabe bem E atenção Eu não tenho qualquer tipo De produto Nem nada Porque na embalagem Eles vão dizer Eu só podia colocar Algum produto Eu tenho medo De estar a colocar creme E depois danificar Aqui as esferas Então estou a fazer Só por si E a próxima Isto desliza-se Super bem Portanto não precisa Mesmo de creme Nem nada Para deslizar O que é aproveitar Para passar nas pernas Para uma pessoa Não ficar com varizes Eu acho que isto Resulta melhor Do que aquilo Que eu estava À espera honestamente Eu confesso Que a minha esperança Para isto funcionar Era, sei lá 0% Mas não Isto funciona E adapta-se Bastante bem ao corpo Porque como isto é mole Há por se adaptar Bastante bem Por exemplo Aqui ao braço A mesma coisa Que foi na perna Aqui nesta zona Também acho que se adaptou Bastante bem E é confortável E ao mesmo tempo Não é Sabem? Sabem quando fazemos Aquelas massagens profissionais Não são as relaxantes São as outras Que aquilo enfim Aquilo parece que está Estão a dar pancada A uma pessoa É assim como sinto Neste momento Ao mesmo tempo É agradável Mas também Meio que dá Aquela sensação De dói Mas não é Doro Doro Não sei Olhem Eu não consigo Definir muito bem isto É estranho Ponto final Eu só queria era perceber Se dava para utilizar Este lado aqui Porque foi uma coisa Que eu ainda não consegui entender Aqueles aqui nas imagens Só utilizam O lado com as esferas E mesmo no texto Está escrito Também só falam das esferas Portanto Provavelmente Este lado não serve Para absolutamente nada E a minha questão Mantém-se Porquê? Porque é que ele é assim E não é simplesmente liso Se vocês por acaso Já testaram uma coisa destas Avisem-me Eu pessoalmente Nem sequer nunca tinha visto Uma coisa destas Já à venda Mas percebo Percebo a ciência E percebo o porquê Das pessoas quererem utilizar Estou a entender Para mim está aprovado Vamos passar para a próxima coisa A próxima coisa Na minha opinião É aquilo que é mais caro Deste vídeo Pelo menos que eu achei mais caro Tendo em conta aquilo que é Isto chama-se Ferramentas de congelamento criogénico Aqui no desenho A menina está a utilizar isto na cara Portanto Eu acho Que isto deve ser Aquelas coisas Que é para colocar no congelador E depois de manhã Quando uma pessoa Acorda assim Sabem Toda inchada Passamos isto na cara E automaticamente Vamos começando A ficar menos inchadas Mas isto Custou 10 euros 10 euros Eu achei um bocado caro Obviamente Eu estou aqui para testar Isto vem assim dentro De um Todo um tupperware Olhem Estou curiosa Eu tenho umas coisas Semelhantes Mas é tipo de vidro E não é para pôr um congelador É no frigorífico Este pareceu-me ligeiramente diferente Mas novamente Eu achei caro Eu acho que 10 euros Por isto E pelo tupperware É um bocado mais Não sei Parece-me um bocado excessivo Por isso Bom Mas eu não sei Pode ser que isto resulte Maravilhosamente bem E que uma pessoa Assim de repente Deixe de estar Super inchada E que passe a ficar Com a cara normal Que temos Durante o resto do dia todo Eu vou colocar aqui dentro Do tupperware E vou colocar no congelador E amanhã de manhã Vamos testar toda esta situação Acho que não preciso dizer nada Anota-se que eu acabei de acordar Fui agora à cozinha A buscar isto Eu estou com medo Porque isto está Obviamente gelado Estava no congelador E teve no congelador A noite toda Antes de passar aquilo na cara Vamos aqui Por favor Fazer um antes Para ver se eu vou ficar Menos inchada Estou confusa É suposto Eu utilizar o produto com isto Isto não vai ser demasiado frio É que é de metal Ai está bem pesado Confirma-se Isto é geladíssimo Credo Que choque térmico Ai eu estava tão quentinha na cama Esperem Eu vou passar um sérum Eu só espero não ficar queimada Porque isto é realmente muito frio Só a olhar Dá para perceber O quanto frio isto está Tem gel à volta Vou passar aqui este sérum Da Vichy Que está mais à mão Vamos embora Vamos pôr isto na cara Eles nem sequer explicavam nada A senhora só estava assim na fotografia Ai credo Isto está tão frio Ela só estava a fazer assim Na fotografia Ai eu não estou preparada Psicologicamente Vocês estão a sentir Onde eu toquei E de resto Tem tudo gel à volta Fazer assim Movimentos para cima Sem dúvida Que isto é bem mais frio Do que os outros que eu tenho Aqueles de vidro Que vão para o frigorífico Isto aqui É todo um outro nível de frio Fazer aqui Na zona da fonte da cabeça Sinto que estou a congelar a minha cara Não sei se é extremamente agradável Especialmente Para de manhã A sério Sinto as minhas bochechas geladas Estou gelada Juro isto dói na pele Porque eu estou tão quente De ter acabado de sair da cama Que isto é grande Choque térmico Se eu não deixar de estar inchada Com isto Eu não vou deixar de estar inchada Com nada Porque eu estou literalmente A passar gelo na minha cara O que é que vocês acham? Digam-me aí Estou maravilhosa? Já não estou inchada? Vamos por favor fazer aqui Um depois E digam Está diferente Vocês notam diferença Do depois para o antes A única coisa que eu sei É que eu estou mais acordada Sou aquela pessoa Que tem problemas Em lavar a cara Com a água fria De manhã Então é assim Para uma pessoa que não gosta Se quer lavar a cara Com a água fria De manhã Passar dois cubos de gelo É difícil, é? Vamos passar para a próxima coisa estranha Eu confesso Que deixei Melhor para o fim Temos toda Uma máscara Extra espacial Para experimentar Isto é uma máscara LED Eu não sei se vocês já ouviram falar Em utilizar as luzes LED Para tratamentos faciais Pessoalmente Isto é uma coisa Que é um bocado recente Para mim Eu só depois de ter recebido A fora o espada É que comecei A perceber que existia Todo um mundo De tratamentos faciais Através dos LED Até lá Não conhecia E então Eu achei bem interessante Eles venderem isto na Primark Isto custou 18€ E tem Três tipos de luzes LED Tem a vermelha A azul E a amarela A vermelha Diz que ajuda A combater Os efeitos Anteidade Que ajuda A combater Então A aparência de rugas E linhas de expressão Desculpem Isto está em inglês Eu estou a tentar traduzir Ao mesmo tempo A luz azul Ajuda a reduzir A bactéria Que causa O acne E a reduzir A inflamação da pele Que é exatamente O que acontece Com a forel E depois Temos ainda A luz amarela Que ajuda A mesma coisa Que a vermelha Em pressão minha Desculpem Também ajuda a reduzir As rugas Mas diz que também Ajuda a reduzir A vermelhidão Da nossa pele E que deixa A pele De certa forma Mais Lisa Direita Olha não sei Eu achei isto bem fixe Eles tinham lá A máscara Em testers Só que Ela não tinha Pilhas ou a bateria Porque eu também Não percebi muito bem Se ela é pilhas ou a bateria Então eu não pude Propriamente ver A situação toda a funcionar O que me deixa Curiosa Para ver como é Que isto vai ser Porque eu nunca usei Nada disto Com certeza Isto é daquelas coisas Que uma pessoa vai ter que usar Com a pele limpa Pelo menos faz sentido Que seja assim Ponto positivo Está aqui um adaptador Portanto é para carregar E não é pilhas E está aqui o cabo Tenho que ver Se não tenho que deixar Isto a carregar primeiro Já vou ler as instruções Mas primeiro vamos ver a máscara Vocês estão a brincar comigo? Isto é extremamente futurista Como é que isto se liga? Se calhar tenho mesmo Que ir ler as instruções Ah está aqui o botão Oh Não Funciona Isto está a funcionar Eu sei que vocês Isto não conseguem ver muito bem Porque eu tenho muitas luzes aqui Então isto parece um bocadinho fraco Bem É melhor eu tirar esta cara Não é porque eu ainda nem sequer li Como é que isto tudo funciona Melhor eu primeiro ler as instruções Não vai eu estar a fazer as negras Vou ler as instruções Vou limpar a cara E já volto Até já malta Acabei agora de limpar a minha pele A máscara já está carregada By the way Não posso tirar esta toalhante Isto tem aqui uma toalhante Para tirar Eu estive aqui a ler as instruções Eles também não me dizem assim Muita coisa para além Dizem primeiro Para nós limparmos o rosto Como de costume Aplicar produtos calmantes e hidratantes Eu vou já aplicar o meu creme hidratante Depois ligar Na escolher a cor que se quer De LED Colocar no rosto Durante 10 a 20 minutos Em caso de sensibilidade De utilizar o produto com os olhos fechados Isto era uma questão que eu tinha E que quando eu olhei assim por alto Não tinha visto aqui nas instruções Porque no caso da Forel Eles dizem mesmo Nós não podemos olhar lá para dentro Para o LED Então eu estava com esta questão Depois é possível utilizar o produto Juntamente com o creme de rosto O creme de óleo Máscara facial Máscara para os olhos Licência tónica Enfim Vou então ler a minha gaveta A buscar um creme hidratante Eu vou passar este aqui Porque ele é assim um creme hidratante Mas é bastante leve Estou bem curiosa Para ver como é que Eu vou sentir com esta máscara Eu acho que isto não vai dar para ver Aliás com certeza Que não vai dar para ver Após uma utilização Mas eu estou curiosa Para ver se isto resulta ou não E se eu posso ficar com os olhos abertos Porque neste momento Se eu puxar os olhos Eu vou adormecer Já escolhi aqui A luz azul Meu Deus Eu continuo a achar Que isto é demasiado futurista Com esta câmera Vocês até conseguem ver melhor os lentes Este aqui então é o azul O vermelho Não O amarelo E este aqui é o vermelho Eu vou colocar no azul Porque eu tenho pele que neca Portanto eu acho que faz sentido Utilizar aqui o azul E agora Convém eu pôr o temporizador Senão não vou saber Vou ver uma série daqui a 20 minutos Já vos digo alguma coisa O que é que achas? Eu acho que acho que tudo É não é? Estava a dizer o mesmo Estamos a meio do tempo E a máscara desligou-se Portanto a máscara deve-se desligar Ao fim de 10 minutos Eles diziam que podíamos estar 10 ou 20 minutos com a máscara Portanto eu vou ligar outra vez E fazer mais 10 minutos Eu sou um foco de luz agora Isto está quase a terminar o tempo Vou aqui sentar-me a conversar com vocês E então o que é que eu estou a sentir? Nada Não sinto absolutamente nada Já com o Forel Eu também não sinto Eles nas instruções diziam que podia aquecer e tudo mais Mas eu não sinto nada assim Sinto sim que me ajuda A secar as borbulhas mais depressa E especialmente a reduzir as marcas do acne Agora, óbvio Um pouco assim ver isso Com uma utilização Mas a nível de sentir alguma coisa Não Não estou a sentir a minha pele arder Nada, nada disso Eu quero tirar Para ver como é que está a minha pele Se é que por acaso estou vermelha ou não Eu não estou vermelha sequer Acho que a minha pele Pelo menos que é uma pele sensível Não se irritou Com toda esta situação Devo dizer é que ao fim de um bocado Isto começa a magoar Estou a ver Aqui na zona do nariz Estou bem marcada Que lindo Eu vou continuar a utilizar esta situação Sei lá, para aí uma vez Ou duas por semana Também não sei quantas vezes É que eu posso utilizar Tenho que se calhar procurar primeiro Na internet Para ver se isto tem Um número de vezes recomendada Para usar Mas pronto, olhem Pelo menos até agora Não tenho nada para vos dizer Funciona Não sabemos Que não deixou a minha pele irritada Não deixou Portanto isso para mim Já é um ponto positivo E pronto malta Chegamos ao fim de mais um vídeo Desta nossa série da Joana Cobai Eu espero muito Que vocês tenham gostado deste vídeo Já sabem Deixem o seu like aqui em baixo Se inscrevam no canal E ativem o sininho das notificações Passem no Instagram E sigam por lá Sempre que vocês virem coisas assim estranhas Querem que eu experimente Mandem por mensagem privada no Instagram Que eu depois reúno essas coisas todas E trago aqui para um vídeo no canal Seja da China Seja Primark Enfim Do que for Enviem-me por lá Pelo Instagram E pronto Eu vou-me despedir E nós vemos-nos no próximo vídeo Beijinhos I'm looking outside my window I try to see where my luck goes I just don't know how it slips out There must be some kind of cloud Every person could be